Mas, Sherry Ami está de volta e as vendas já começaram no dia 27 de março nas lojas e aplicativos do Boticário, também com as consultoras. Perfume que é frutal, né? Ele tem uma pegada floral, mas o lado frutal dele sobressai mais. É bem fresquinho, tem cheiro de nostalgia e essa é só a chance de ter ele de volta.